Olá amigos da TV Sudoeste, olá você que nos acompanha aqui no Vida Mais Leve. Estamos juntos em mais um sábado. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E hoje vamos falar sobre um assunto que é super interessante e muito importante. Você sabia que o estilo de vida, que o nosso estilo de vida pode influenciar tanto na nossa saúde física como também mental? É isso mesmo. Para falar sobre esse assunto, a nossa entrevistada da semana será então a médica psiquiatra, a doutora Alda Igotadi. Tudo bem doutora? Seja bem-vinda. Olá Bibiane, obrigada pelo convite novamente. Estou muito feliz de poder contribuir para o programa. Doutora, e para a gente começar então a falar que o estilo de vida saudável é capaz de prevenir doenças. Como que a psiquiatria vê isso? A importância de termos um bom estilo de vida? Isso é essencial para a psiquiatria, até porque hoje a gente entende que a maioria das doenças psiquiátricas, elas são multifatoriais. O que é isso? São várias causas que somadas levam a desencadear um quadro de depressão, um quadro de ansiedade. Então é muito importante que haja um equilíbrio entre os sistemas do corpo, não apenas entre o cérebro, não é uma doença do cérebro, uma doença do corpo, para que a gente consiga remissão dos sintomas. O que é remissão dos sintomas? É voltar ao teu funcionamento anterior, é recuperar aquilo que foi perdido com o adoecimento. E a gente só consegue isso abordando tudo de uma forma sistêmica, não é apenas a medicação. A gente pensa num acompanhamento multidisciplinar, olhar não apenas para a doença, mas para o indivíduo que adoeceu. Doutora, e quais são os princípios da medicina do estilo de vida? A medicina do estilo de vida é uma área dentro da medicina que surgiu para mostrar que coisas que nós já sabíamos que faziam bem, realmente fazem bem. Então, com comprovação científica foi estudado e mostrado que atividade física funciona, atividade física melhora sintomas de depressão, melhora sintomas de ansiedade, uma alimentação saudável ajuda a funcionar melhor o organismo, ajuda no tratamento dos transtornos mentais, o controle do uso de substâncias, então parar de fumar, parar de usar substâncias ilícitas, moderar o consumo de álcool. A gente sabe que essas substâncias não trazem benefícios. E é importante frisar isso porque foi comprovado que não funciona. Um outro ponto importante é a parte das relações sociais. Então, manter relações sociais com outras pessoas, fortalecer vínculos, ter relacionamentos positivos, evitar, não estou dizendo assim para ignorar, mas evitar aquelas pessoas que só te colocam para baixo, que só falam coisas ruins, procurar pessoas que te façam crescer, que te façam sonhar, que façam você buscar coisas novas. E também a questão do sono. É muito importante a gente pensar no sono porque o sono é uma atividade essencial. Ele deve ser priorizado. Então, reservar um momento para dormir, reservar um momento para descansar. E, por fim, a nossa prática da resiliência. Resiliência que é você aprender a lidar com as situações adversas. Sem dúvida, doutora. E como a doutora falou também, a questão do sono. O que significa ter uma boa noite de sono? Um sono bom. A gente sabe que tudo isso, então, interfere, claro, no nosso bem-estar. Exatamente. O sono, ele é essencial. Então, o que é dormir bem? É um sono que é capaz de descansar. Então, não é assim, ah, eu preciso dormir 8 horas, eu preciso dormir 6 horas. O tempo não é tão importante porque ele pode variar de pessoa para pessoa. O sono é bom quando ele consegue descansar. Dormiu a noite toda e mesmo assim não descansou, o sono não está bom. Dormiu, foi deitar. Demorou para pegar no sono? Demorou mais? Pode ser que esteja um problema no sono. Acordou antes do horário ou acordou muitas vezes durante a noite? A gente tem que olhar que pode ser um problema do sono. Então, o essencial é que o sono descanse. Ele não está descansando, precisa ser investigado. E muito se fala em higiene do sono. O que é e como aplicá-la? A higiene do sono é um conjunto de técnicas da terapia cognitivo-comportamental que foram estudadas e que demonstram que melhoram a qualidade do sono. São pequenas coisas que a gente consegue fazer no nosso dia a dia. Então, a primeira é você ter uma rotina de sono. Então, dormir e acordar praticamente no mesmo horário. Por quê? Para que você saiba que horas é para começar a desligar e que horas é para despertar. Além da rotina, é muito importante que a pessoa perto da hora de dormir, ela faça atividades mais relaxantes. Então, por exemplo, perto da hora de dormir eu vou ler um livro, eu vou, quem sabe, meditar, eu posso rezar, eu posso escutar alguma música. Algo mais tranquilo. Evitar atividades que demandem muita energia perto da hora de dormir. Também é importante evitar os estímulos. Porque se nós formos pensar, hoje em dia o celular, ele fica com nós desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. Evitar ter televisão no quarto, muitos eletrônicos no quarto, porque é muito estímulo luminoso, né? E isso também não está te deixando hora de descansar. Então, para. Deixa a TV na sala, deixa os eletrônicos na sala e deixa para ir para o quarto apenas quando estiver com sono. O que ajuda muito também, às vezes, tomar um banho morno, né? Um banho quente antes de deitar, que ajuda a relaxar o corpo para você dormir e descansar bem. Uma outra questão importante é a alimentação antes de dormir. Por quê? Se você dorme com fome, é provável que acorde com fome e que não tenha um sono tão bom. E também, se exagerar na quantidade de comida, a digestão acaba atrapalhando a qualidade do sono e acaba não descansando tão bem. Então, é importante que tenha um equilíbrio nessa quantidade de comida, mas não deixar de comer à noite. Um outro fator é evitar o consumo de álcool à noite. Porque muitas vezes a gente pensa que vou tomar uma tacinha de vinho para dormir, vou tomar um golinho para dormir. achando que o álcool ajuda. Mas, na verdade, ele muda a arquitetura do sono e ele atrapalha a qualidade do sono. Então, o ideal é que não consuma álcool à noite. Outro fator que ajuda também para ter um sono de qualidade é você manter uma rotina regular de atividades físicas, que ajuda você a ficar mais saudável também, pensando no todo. E, por fim, o que também ajuda bastante é tomar um pouco de sol durante o dia. Por que o sol? Para regular o ritmo circadiano, para o teu corpo saber, olha, agora é durante o dia, agora é a noite. E agora aquela pergunta, hein, doutora? E o que fazer quando não conseguimos mudar o nosso estilo de vida? Quais são as dicas, doutora? Então, ótima pergunta. Porque é uma dificuldade, né? Sim. Colocar um estudo em prática. E é uma dificuldade para todo mundo, né? Não é uma dificuldade só para mim, só para você. É uma dificuldade para todos. Por quê? Mudar o estilo de vida, mudar as nossas atitudes, exige esforço. E o esforço precisa ser todos os dias. Uma vez eu assisti uma palestra do Leandro Karnal, que eu achei muito legal, que ele definia assim, esforço é banho, tem que ser todo dia. Então, por exemplo, eu passei 20 anos, 20 anos, eu tenho 30 anos, né? Eu passei 30 anos tomando banho, e aí, nessa última semana, resolvi não tomar banho. Tomei banho 30 anos, para que eu vou tomar banho essa semana? Eu vou ficar fedida, né? O esforço é a mesma coisa, precisa ser todos os dias, igual o banho. Para você tomar banho, você precisa se dedicar, ir lá, se preparar para ir tomar banho. Para você se alimentar, a mesma coisa, para dormir. Então, tem que ter um esforço em prol da nossa saúde, para a gente conseguir ter a qualidade de vida. Dicas essenciais, dicas importantes, para termos estilo de vida, com saúde física e mental. Doutora Audrey, muito obrigada mais uma vez, pela sua participação. Muito produtivo o nosso bate-papo aqui. Obrigada mesmo. Eu que agradeço novamente o espaço. Parabéns pelo programa, parabéns pela sua atitude, por essa imagem que você passa. Muito obrigada, doutora Audrey. Obrigada a você que esteve conosco em mais um sábado aqui no Vida Mais Leve. Espero que você leve para você e para os seus também, essas dicas que são importantes e essenciais para a nossa vida. E claro, se você tem algum recadinho, mande o seu e-mail para vida-mais-leve-arroba-redeseminauta.com.br Me siga também lá no Instagram, arroba-vida-mais-leve-tv. E não esqueça, viva a vida mais leve sempre! Até o próximo sábado! Eu te espero! Música 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 Legenda Adriana Zanotto